O que é que você acha de censura em rede social? Quando você decide não postar alguma coisa, isso é uma auto-censura? Se você for falar pra alguém, ó, você não devia postar isso aqui, você tá censurando a pessoa? Como é que a gente faz pra conviver bem e se beneficiar das redes sociais sem entrar nisso da censura? Vem cá que eu te explico. Eu sou Madeleine Lasco, sou jornalista há 24 anos, especialista em cidadania digital. Qual? Aproveita já pra se inscrever aqui no canal. Se você gosta desses temas, apoie o projeto, se inscreve no nosso grupo de Telegram. Todos os links estão aqui embaixo, vem mais novidade por aí. Quem me segue me ouve falar direto ao axioma da cidadania digital, que é o quê? Não é o conteúdo, é o contexto. Quando a gente fica discutindo o conteúdo, você cai direto em debates que são profundos, filosóficos, sobre liberdade de expressão, sobre a questão de ofender ou não as outras pessoas, sobre a expectativa de viver em um mundo pasteurizado, em que nunca ninguém vai te ofender, em ter a justiça mesmo na convivência social. Será que um post do Facebook tem esse nível de profundidade? Não, né? Vou te dar aqui uma dica prática sobre essa questão do que postar ou não e do que falar, de repente, pras pessoas do seu relacionamento. Tô pensando até em fazer treinamento pra empresa sobre isso. O que postar ou não, não é o conteúdo, é o contexto. Por que as pessoas têm o direito de falar tudo? Tem, tem. Você pode falar assim, ah, não, mas tal coisa não pode falar. Pode. Depende do contexto. E aí, a grande questão é como contextualizar as redes sociais. Porque, fora da rede, você que nasceu com a cabeça analógica, você sabe em que contexto você fala as coisas. Medindo ali o seu custo-benefício, a sua conveniência. A gente nem faz isso porque a gente é bom ou porque a gente quer um mundo melhor. A gente mede em que contexto fala determinadas coisas. E na internet, por que a gente perde essa medida? Por que a internet não tem rituais? Ela dá uma sensação de intimidade pra você falar, quando, na verdade, aquilo não é nada íntimo. Aquilo é como se você estivesse falando pra uma plateia da qual fazem parte, por exemplo, o seu chefe, a pessoa que vai te avaliar pra um futuro emprego e todo mundo que quer puxar o seu tapete. Só que a gente não tem isso na cabeça. A gente tem uma relação de intimidade. Por quê? Porque se você for falar pra uma plateia, você tem um ritual, uma preparação. Isso é psicológico do ser humano. A gente já se prepara pra aquele momento e começa a acertar na cabeça, né? O que vai beneficiar a gente, o que pode prejudicar a gente, quem pode querer puxar o nosso tapete. Rede social não. É um negócio íntimo. É o seu celularzinho querido que tá dormindo aqui do seu lado. Você vai lá, pumba, e fala o que você quer. Então aqui, olha, isso tem no meu livro, no tratamento de choque, mais detalhado como você faz. E a questão é o quê? Entender as redes sociais como praça pública. Esse é o conceito todo da cidadania digital. As redes sociais são a praça pública, são a convivência 24 horas entre as pessoas. Na sua convivência, você tem a oportunidade de falar de tudo. De falar, inclusive, aquelas coisas que você morre de vergonha de ter pensado e de ter sentido. Você fala isso. Só que depende do contexto. Então, assim, uma coisa que você fez e ninguém sabe, você mega se arrepende daquilo. Ou não. Ou você acha que deveria ter se arrependido porque é uma coisa horrível. Mas você nem se arrependeu. Você ainda gostou que a outra pessoa se ferrou. Você pode falar disso? Pode. A questão é, você vai falar pra quem? Esse tipo de coisa é uma coisa que você fala pra seu psicólogo, melhor amigo, confidente, pra sua mãe. Se você tem alguma fé espiritual, faz parte de alguma igreja, você vai falar pro padre, pro pastor, pro seu líder espiritual, pra aprender a lidar com isso. Você vai falar esse tipo de coisa que pode ser usada contra você pra aqueles em que você confia. O que que é o equivalente disso numa rede social? Não é você ir lá e fazer uma live no seu Insta. Não é você postar no Twitter. É isso que a gente precisa pensar. É o contexto em que a gente está. E isso é uma coisa que a gente precisa passar adiante pros outros. Por quê? Porque mudou o tabuleiro. Então, antes, a gente já sabia medir isso. Já sabia. na convivência em geral. Por exemplo, você tem uma coisa da sua profissão que é super legal, que você quer mostrar, uma conquista, pá, pá, pá. Às vezes, em casa, ou a sua melhor amiga, não estão muito preocupadas com os detalhes daquilo. As pessoas não estão preocupadas se você está feliz com aquilo. Ah, você conseguiu um negócio. Que ótimo. Onde que você vai explicar isso? Você vai explicar isso onde o público é da sua especialidade profissional. Então, por exemplo, para falar das questões de cidadania digital, as pessoas que são, assim, minhas confidentes, com quem eu falo todos os dias, isso e aquilo, não são, às vezes, tão interessadas quanto vocês que seguem a playlist, que estão no meu Telegram, que apoiam o meu projeto. Não é o interesse delas. Com essas pessoas, eu vou conversar de outras coisas, da minha intimidade, ou de série, de filme, do batom que eu quero comprar, de se o meu cabelo está ficando legal e o shampoo, não sei o quê, que não é o interesse de vocês. Essa é a questão. É do contexto. Todas as pessoas são múltiplas. A gente tem dentro da gente uma série de interesses e uma série de crenças, às vezes, conflitantes entre si. E a gente pode falar de tudo. Inclusive dos nossos defeitos, dos nossos preconceitos, de coisas que a gente quer mudar ou de coisas que a gente sabe que é ruim, mas também acho que está ok, que não vou mudar e sair da muito trabalho. Tudo depende do contexto. Passa a olhar as suas redes com esse olho, mas não assim pensando no lado ruim. O que é que vai me causar problema se eu postar? Pensa sempre o seguinte, como eu posso usar isso aqui da melhor forma para mim? O que eu quero daqui? Eu quero que me elogiem? Eu quero ter mais amigos? Todo mundo está na rede social por um motivo. Qual é o seu motivo? Isso você não vai postar. Isso você vai pensar com você, pensar com as pessoas da sua intimidade. E aí você passa a usar a rede da melhor forma para conseguir o que você está querendo. Depois me conta se mudou o seu olhar, o que você está achando, que temas mais você quer. não esquece de seguir a playlist de Cidadania Digital. Lembrando que os vídeos saem às terças e quintas, sempre na parte da manhã, exclusivos para os apoiadores do meu canal. E depois, no comecinho da noite, eles ficam públicos. Beijo em vocês. Tchau. Tchau. Tchau.